O que você se esconde? Você não faz o que seu coração tá te pedindo Não deixe esse amor me consumindo Por tanto me encontrar e me amar A gente deu um certo, nossa cama, nosso olhar Me diga amor do que está fugindo Não se despreza o amor assim tão lindo Outro amor, eu quero te espero Outro amor, te amo primeiro Meu amor, meu coração tá te pedindo Outro amor, eu quero te espero Outro amor, te amo primeiro Meu amor, meu coração tá te pedindo Volta pra mim Outro amor, meu coração tá te pedindo Outro amor, meu coração tá te pedindo A gente deu um certo, nossa cama, nosso olhar Me diga amor do que está fugindo Não se despreza o amor assim tão lindo Outro amor, eu quero te espero Outro amor, eu te amo primeiro Outro amor, meu amor, meu coração tá te pedindo Outro amor, meu coração tá te pedindo Outro amor, meu coração tá te pedindo Volta pra mim, volta pra mim Meu amor, meu coração tá te pedindo Volta pra mim Volta pra mim